Digitalizar o processo de produção é um dos principais pontos da chamada indústria 4.0. Mas apenas 1% das indústrias do país adotaram esse conceito. Uma realidade que um projeto do Senai Cimatec com o Sebrae quer mudar. Mais de 90% das empresas industriais do país são de micro, pequeno ou médio porte. É o caso dessa fábrica de embalagens de papelão em Camassari, região metropolitana de Salvador. Mas tem algo que não pode ser medido em metros quadrados? O espírito inovador. Há dois meses a empresa vive a melhor fase por causa de um novo recurso nos equipamentos, um sensor. Agora nós estamos tendo um controle maior da nossa produção. E a quantidade que vai saindo já é a quantidade certa para a do nosso fardo. Uma das maiores vantagens é o monitoramento remoto. Em qualquer parte do mundo a gente consegue ver a quantidade do que está sendo produzido, o que está sendo produzido, também até as percas em relação às caixas que estão sendo feitas. Além de reduzir o prejuízo com desperdício, a empresa acelerou a produção. O que fez o prazo de entrega cair de cinco para três dias para qualquer parte da Bahia. E isso tem atraído mais clientes. Está aumentando o mercado para a gente e consecutivamente vendendo mais, produzindo mais, contratando mais gente. Às vezes quando se fala em tecnologia, em avanço, as pessoas logo imaginam. Está avançando a tecnologia e é possível que reduza a quantidade de funcionários. Totalmente ao contrário. A tecnologia foi adquirida com a ajuda de um programa do Senai Cimatec e do Sebrae, que financia até 80% dos custos de projetos dentro do conceito de indústria 4.0. Um processo de revolução tecnológica que está acontecendo. As coisas começam a se misturar e é difícil até de se separar o que é o digital e o que é o físico. Hoje, apenas 1% das empresas industriais do país já aderiram à indústria 4.0. A meta do programa é tornar acessível independente do tamanho do negócio. O benefício do subsídio do Sebrae Tech é oferecido para empresas de pequeno porte, de micro e pequeno porte. E isso pode ser feito em contato tanto com o Senai Cimatec quanto com o Sebrae a qualquer momento. E na nossa parceria a gente vai dar esse encaminhamento para o atendimento. E na nossa parceria a gente vai dar esse encaminhamento para a gente.